Uma bota legal dessas de cano comprido Um velho jeans e o cinto bom de couro curtido O chapéu na cabeça e a jaqueta surrada Confere tudo e vê se não tá faltando nada Chama a turma que a festa começa na estrada Chama a turma que a festa começa na estrada Quem sabe dá um passo de cowboy Levanta suas mãos pro céu Grita bem alto eu quero ouvir Quem manda aqui é a galera do chapéu Quem manda aqui é a galera do chapéu A galera do chapéu é animada Mulherada daqui com a minha playboyzada Não entende nada quando vê a gente Acelerando a caminhonete insanamente De segunda a segunda tem gelada A carne já tá no fogo estralando Dinheiro não é tudo nessa vida Tudo isso é churrasco eu tô gostando São várias comitivas Um encontro marcado Placas de toda parte Carros adesivados Uma galera bonita Uma galera bonita Uma galera bonita Todo mundo traiado Todos estão se conhecendo e outros é apaixonado É rodeio o ano inteiro a festa pra todo lado Tira o pé do chão Quem sabe dá um passo de cowboy Levanta suas mãos pro céu Quem manda aqui é a galera do chapéu 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 A galera do chapéu é animada Mulherada daqui com a minha playboyzada Não entende nada quando vê a gente Acelerando a caminhonete insanamente De segunda a segunda tem gelada A carne já tá no fogo estralando Dinheiro não é tudo nessa vida Tudo isso é churrasco eu tô gostando Faz barulho é isso, é churrasco! Tchau, 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 tchau!